Amigos, eu deixei passar alguns dias para verificar se alguém se daria conta de como foi formada esta comissão técnica que trabalha no Grêmio ou que trabalhava no Grêmio e que foi, em mais da metade, eliminada pela direção do clube, demitida pela direção do clube. Ela não teve nada a ver com o Renato na sua formação, com o Renato Carioca na sua formação. Não, o Renato chegou com o Alexandre Mendes e depois ele trouxe o Enio, o segundo treinador de goleiros. O Valdir Espinosa também foi uma escolha do clube, como foi o Renato. Então, aquela comissão técnica, ela não foi formada pelo Renato. Agora o Renato começa a trabalhar com a sua comissão técnica, ainda não na integridade. Mas, mais da metade, sem dúvida nenhuma. Ainda tem lá o roupeiro, tem o massagista, tem dois médicos que não foram levados para o Grêmio pelo Renato. Certo? O Renato, agora sim, começa a trabalhar com o seu preparador físico, com as outras escolhas que foram feitas, onde ele teve participação, sim. Então, não há nenhuma razão para entender que o Renato pode não gostar das demissões que ocorreram anteriormente. Ele não apenas gostou, como participou ativamente desta definição. Ou vocês acham que não? Claro, claro. Tanto é que o Kahneman falou, vocês verão que as declarações agora dos atletas vão acabar. Essa do Jean Pierre, sobre as questões, vão parar estas declarações, mas pela presença, pelo retorno do Renato ao Grêmio. Então, estas questões precisam ser bem definidas. O Renato não tem qualquer mágoa, qualquer diferença com as demissões ocorridas anteriormente, porque nenhum daqueles foi trazido por ele. Ninguém lembrou disso. Ninguém se deu conta disso. Certo? O Renato, agora sim, começa a trabalhar com a sua comissão técnica. Ou, como disse antes, pelo menos com 80% da sua comissão técnica. No futebol, falta a definição do vice-presidente. Como o Renato ainda não está retornando somente agora, este nome ainda não foi definido. Mas todos lembrarão que o vice-presidente Adalberto Praes, quando na época vice-presidente de futebol, ao sair, disse o seguinte. Para assumir o departamento de futebol, o vice-presidente precisa aceitar o Renato. É uma forma inversa de dizer que o vice de futebol é coordenado pelo Renato. Certo? Não adianta dizer que o Renato não manda, que o Renato não tem opinião, que o Renato não decide. Claro que ele decide. Se você gostou do nosso comentário, clique no like. Se você quer participar, se quer se inscrever, clique no sininho. Escuta conosco, fale sobre futebol. Vamos falar sobre essas questões que são bem interessantes e que elas perduram. Porque o futebol é apaixonante. Um abraço.